A gente vai agora ao vivo até os Estados Unidos, o presidente Joe Biden e também o primeiro-ministro do Canadá. Parabenizam a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente recebe agora o Tiago Américo ao vivo de Boston. Tiago, boa semana pra você. Como foi a repercussão da eleição aqui no Brasil nos Estados Unidos? E o que disseram as principais autoridades por aí? Olá, Adriana. Bom dia pra você, pra toda a audiência da Jovem Pan News, a imprensa norte-americana, os políticos aqui da América do Norte, vem repercutindo, aliás, desde ontem à noite, quando os dados foram divulgados pelo TSE, com relação à vitória do ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os principais jornais norte-americanos também estão trazendo informações e destaques na capa, e também em seus periódicos online, ou seja, nas redes sociais também desses jornais. A gente vai começar a descrever algumas dessas manchetes aqui, mas, resumidamente, eles tratam o atual presidente, a perda da força do atual presidente Jair Bolsonaro e também da extrema-direita na América Latina. Dizem que o Brasil é uma potência regional e a gente começa a destacar o The Washington Post, que descreveu a seguinte manchete, um titã esquerdista na América Latina no cenário mundial. O jornal norte-americano também destacou a vitória após Lula ter sido preso, além de lembrar que o Brasil está profundamente dividido. Outra manchete de um jornal bastante popular aqui, reconhecido mundialmente, que é o New York Times, vem com a seguinte informação, Brasil expulsa Bolsonaro e traz de volta ex-líder da esquerda. Como você disse, a repercussão também, além dos jornais, dos líderes mundiais, não só da Europa, da Ásia, da Oceania, também na América do Norte, vem repercutindo aqui nos Estados Unidos. O presidente norte-americano Joe Biden, menos de 30 minutos após a vitória de Lula, foi às redes sociais e destacou na seguinte frase, parabéns Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres e justas. Nesse Twitter ele continuou falando, estou ansioso para trabalhar junto para continuar a cooperação entre os nossos dois países nos próximos meses. Esse é o documento para quem está nos acompanhando pela televisão ou pela internet da Casa Branca, representada pelo presidente norte-americano, o democrata Joe Biden. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também foi às redes sociais parabenizar o presidente Lula. Ele disse o seguinte, eu tenho pressa para trabalhar com o Lula e reforçar a parceria entre os nossos países e desenvolver as nossas prioridades comum, como a proteção ao meio ambiente. presidentes também do México, Chile e Argentina vieram a público parabenizar a vitória de Lula. Adriana.